População carcerária ou presidiários, pessoas que hoje cumprem penas, penas por ter feito algo desagradável à lei. Hoje, o assunto de hoje é presidiários. Mas você que se encontra aí nesta situação de detento hoje, fique comigo, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito relevante para a sua vida. E interaja comigo a respeito deste assunto, população carcerária. Interaja comigo não só mentalmente, mas também verbalmente. Interaja comigo a respeito deste assunto e eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Você que hoje vive numa situação como esta, ou você que conhece uma pessoa que se encontra nesta situação hoje, envia este áudio, envia este vídeo para esta pessoa, para que esta pessoa seja abençoada. Eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando, ou está escrito. Ou seja, um observatório bíblico. Bíblico. É contigo, você que está aí do outro lado, você que conhece, que é mãe, que é pai, que é irmão, que é tio, que é sobrinho, é amigo, ou você mesmo está numa situação de detento hoje, está preso hoje, está numa situação de presidiário. Hoje, não estou aqui para te criticar de forma alguma, nem pensar uma coisa dessa. Não estou aqui na situação de críticas, de nojo, de afastar, de negativo. Não, eu estou hoje numa situação aqui para te dar uma palavra, uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória na sua vida. Porque até mesmo quem sou eu para criticar, seja lá quem for, não a crítica. Por mais que você esteja numa situação hoje, vivendo esta situação hoje, por motivo justo, mas não cabe a mim te criticar e nem te julgar. Mas estou aqui sim, nesta situação, com a palavra de Deus aberta, para te dizer algumas coisas, algumas coisas que eu venho pensando aí, que eu venho buscando a Deus a respeito da sua vida, da sua vida. E a primeira coisa é, a primeira coisa é, há uma esperança, há uma esperança, não desista. Sempre há uma esperança, há uma chance de uma reviravolta, há uma vida nova para você. Eu quero falar isso com entusiasmo, eu quero falar isso com empolgação, porque eu quero falar isso, Senhor, do Espírito Santo, para a sua vida, que há uma esperança, há uma reviravolta, há uma virapágina na sua vida, se você quiser, se você deixar Deus trabalhar na sua vida, mesmo aí dentro desta cadeia. Então, não estou aqui na situação de te repugnar, mas estou aqui na situação como um profeta de Deus na sua vida, para te dizer que há uma chance. Deus pode mudar o quadro, independente se você está aí justa ou injustamente, porque há pessoas que estão ali injustamente, não foram julgadas ainda, não aconteceu ainda todo o processo, foram esquecidas. Deus, Ele pode virar essa página, até mesmo você que cumpre, justamente por ter cometido um delito, um delito até mesmo muito grave, e está puxando aí muitos anos. Deus, eu quero te pedir o seguinte, faça a sua parte, mostre para Deus que você está arrependido do que você fez, para que Deus entre com providência na sua vida, na sua vida. A segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte, não importa o passado, não importa o que você fez, não importa o passado, não importa o que você praticou, não importa, seja lá o que for, você tem que pagar por isso, você vai pagar por isso, além da semeadura virar, tanto na sua como na minha vida, na vida de muita gente, virar. Contudo, um novo futuro em Deus, Ele pode começar agora, agora. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui, eu também fiz muitas coisas erradas nesta vida, muitas coisas erradas, mas eu me arrependi, eu dobrei o joelho, eu me levantei e me voltei para Deus, e graças a Deus, Deus me libertou, me libertou de todo o mal, me libertou de toda aquela nojeira, aquele pecado, aquela bagunça, Deus me libertou. Então, não importa o passado, não importa o que você fez, Satanás, ele fica te acusando, fica falando, falando que você não tem mais jeito, que você não tem mais chance, há uma esperança, não há esperança, há sim uma esperança, há um novo futuro em Deus para a tua vida, o teu futuro, o teu novo futuro, ele pode começar agora, se você quiser, é se você quiser, porque Deus não vai te obrigar, Satanás, ele te obriga, sim, a fazer muitas coisas, a traficar, a matar, a fazer orgias, muitas bagunças, mas Deus, ele não te obriga a nada. Se você quiser, tu pode, a partir de hoje, você pode, a partir de hoje, comer o melhor desta terra, ter paz, ter gozo, ter felicidade, ter sua família, ter uma soltura, ou não, ou viver aí em paz, pregando a palavra de Deus, ou seja, nova vida, nova unção, novo destino, nova, nova, nova criatura em Deus, se você quiser, isso só depende de você, não sei com quem eu estou falando, qual é o teu grau de criminalidade, mas, eu quero dizer uma coisa, para Deus, não importa, pecado é tudo igual, e Deus, ele apaga, ele não esconde, ele não tapa, ele apaga, e dos teus erros, dos teus pecados, ele não se lembra mais, e todas as vezes que Satanás, ele vier cochichar no seu ouvido, e dizer para você, ou até mesmo pessoas, ou até mesmo familiares, dizer para você, que você não presta, que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez isso, diga para ele, fiz sim, estou arrependido, e vou procurar não fazer mais, não fazer mais, agora eu sou uma nova pessoa, na sociedade, independente, fora, ou dentro, da cadeia, se Deus quiser, ele pode, te libertar, te tirar daí, mas se não, você pode continuar, servindo a Deus, louvando a Deus, e fazendo a obra de Deus, aí dentro, e tendo muito bom comportamento, para que a sua causa, seja julgada, não pelos homens, mas também por Deus, porque muitos, eles querem sair, e muitas das vezes, voltam, e não estão pronto, e não estão pronto, para sair, e voltam até a praticar, as mesmas, os mesmos atos, os mesmos delitos, e às vezes, até pior, Satanás, sem falar alguma vida, mas enquanto você estiver, aí dentro, você pode, se converter, se voltar para Deus, se arrepender, fazer a obra de Deus, aí dentro, até Deus achar, até a justiça, achar que você pode voltar, para o meio, da sociedade, então você pode sim, ser um crente, um homem certo, correto, de Deus, aí dentro, aí dentro, não piore a situação, antes busque melhorias, não piore a situação, aí dentro, não piore, não faça o pior, não faça ruim, seja uma pessoa, que mostre, que quer melhorias, melhorias, entre os seus amigos, entre os seus colegas, entre os seus parceiros, aí, entre o carcereiro, entre os diretores, mostre, que você quer melhoria, e você não quer piorar, a situação, afinal de contas, você tem uma filha, tem um filho, tem uma esposa, tem uma mãe, tem uma pessoa, aqui fora, que cuida, que zela, por você, você tem amigos, aqui fora, que estão orando, estão buscando, estão querendo você de volta, então, não piore a situação, mesmo que sua pena, seja extensa, não desista, ah, são 25 anos, não desista, ah, são 30 anos, não desista, não desista nunca, não desista, peça a Deus, para que Deus, venha, lavar sua mente, para que Deus, venha, te dá força, para ler a palavra dele, peça alguém, para levar, um exemplar, da palavra de Deus, para que você, possa ler, aí dentro, e quem sabe, peça, para você estudar, estude, aí dentro, se forme, aí dentro, leia livros, ore a Deus, faça reflexões, não deixe sua cabeça vazia, e não fique pensando, em besteira, pensando, em criminalidade, pensando, o que vai fazer aqui, quando sair, não, em nome de Jesus, mesmo que sua pena, seja extensa, procure o melhor, aí dentro, em nome de Jesus, volte-se para Deus, aí dentro, volte-se para Deus, dobre o seu joelho, pregue a palavra, aí dentro, faça a obra de Deus, aí, Jó, leia comigo, Jó, capítulo 14, versículo 7, porque há esperança, para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão, os seus renovos, se envelhecer na terra, a sua raiz, e o seu tronco, morrer no pó, ao cheiro das águas, desbrotará, e dará ramos, como uma planta, esse cheiro das águas, essas águas, é Jesus, na sua vida, então, fique com esta palavra, envie para alguém, compartilhe com alguém, este vídeo, alguém que você acha, que está precisando, ou que esteja, nesta situação, hoje, e até, um próximo vídeo, em nome de Jesus, e continua nos assistindo, o nome do nosso canal, é, observando e aplicando, o Está Espírito, está Espírito,